O meu hobby, além da luta, é andar de kart, é onde eu consigo esparecer a minha cabeça, consigo tirar um pouco o foco ali da luta e fazer algo diferente. No mundo do kart, a partir do momento que eu conheci, me aproximei muito do Júlio. O Júlio Campos é um piloto de Stock Car atualmente, é um cara que tem uma extensa carreira aí no kart, em diversas outras categorias do automobilismo, e a gente se conheceu dentro dos tatames, ele já é faixa preta de jiu-jitsu, tem muita coisa em comum, né? Eu gosto do automobilismo, sou lutador, ele é piloto e gosta da luta, então, cara, a gente se deu muito bem. Eu acho que existe muita semelhança entre o kart e o MMA, não tem como não falar isso, porque é tudo muito rápido, o pessoal fala, pô, mas passa tão rápido, é tudo. É a mesma coisa de uma esquiva, de um jab, é alguma coisa, você tem que estar com reflexo muito em dia. E essa parte do pensado, o que você vai fazer, qual que é a estratégia, como que você vai agir numa ultrapassagem, você pode agir numa queda, entendeu? São esses pensamentos de movimentos que você vai ver do teu adversário, e quão rápido você vai reagir a isso. O kart nos proporciona também um preparo físico ali, porque a gente tem que ter uma força nos braços, na preparação física, né, na pegada de braço, abdômen e também de cabeça, né? Tempo de resposta, tempo de estar ali ligado o tempo todo, saber acelerar, frear, como entrar numa curva e tudo mais. O kart tem me ajudado com uma válvula de escape. Eu não penso em nada quando estou correndo, né, só em dar o meu melhor ali na pista, penso esparricamente, saber virar ali uma volta rápida, em descontrair mesmo, pois é um momento muito legal, um momento de descontração, eu estou entre amigos ali, então eu esqueço de todo o resto e foco só ali na pista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho